Adivinha o desenho ou filme pela música parte 2. Olá, você é bom em reconhecer músicas de desenhos e filmes? Vamos descobrir? Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo. Número 1. De quem é essa música? Número 2. De quem é essa música? Número 3. De quem é essa música? Jovens Titãs. Número 4. De quem é essa música? Muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Madagascar. Muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Número 5. De quem é essa música? Bob Esponja. Número 6. De quem é essa música? No nosso ar, todo mundo é brilhante. E nesse ritmo, a música preenche. Encanto. Número 7. De quem é essa música? Se desse pra voar, você jamais voltaria. No nosso ar, todo mundo é brilhante. Por sempre desejar o azul, o azul do céu. Número 8. De quem é essa música? Pica-pau. Queijão! Número 9. De quem é essa música? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Número 10. Número 10. De quem é essa música? Tom e Jerry. Número 11. De quem é essa música? Guiado numa cantina, nunca teve tal ambição, mas ao chegar lá em cima, recebeu o poder do dragão. Número 12. De quem é essa música? Número 11. Número 11. De quem é essa música? Como uma estrela é esse amor, mostrando... Valente. Do norte seja onde for, amor que queima... Número 14. De quem é essa música? Turma da Mônica. Turma da Mônica. Quanta alegria! Essa turminha é mesmo. Legal! De boa turma da Mônica! Número 15. De quem é essa música? A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Número 16. De quem é essa música? A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Três espiãs demais. Número 18 De quem é essa música? Bem 10 Número 20 De quem é essa música? Nós aqui estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão e coisas pra se... Babylone e Tunes Se fazer Correr na casa da vovó Fazer de tudo Número 19 De quem é essa música? A minha vida É divertida E me mantém sempre nativa Miraculous Comenta aqui abaixo quantas músicas você acertou hoje Deixe o like e inscreva-se se ainda não for inscrito Compartilhe este vídeo com seus amigos Até a próxima!